Olá, tudo bem com você? E aí, como é que está a sua alegria hoje? Como é que está o seu entusiasmo? Como é que está a sua esperança de tocar a sua vida acessando os seus superpoderes, a sua criatividade, a sua imaginação, a sua capacidade de se auto-superar e de se auto-curar? Esse é o programa Despertar Quântico, onde eu gravo aqui no canal do Instagram, do IGTV e do YouTube, uma vez por semana, uma reflexão para que você possa entrar em sintonia com aquilo que conecta você à sua capacidade de ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, eu escolho uma frase, um insight, novamente são insights que eu tenho, e a gente faz um comentário aqui. Eu peço que você deixe o seu comentário, eu peço também que você deixe a sua sugestão de algum tema que você gostaria que fosse abordado, quem sabe na próxima semana eu estaria abordando o tema da sua escolha aqui, tá bom? Então, a reflexão de hoje é a seguinte, a gratidão impulsiona a minha vida para conquistas cada vez maiores. Olha, gente, a gente vive momentos muito difíceis no nosso país, de uma transição muito difícil que requer muito aprendizado. Certamente nós teremos inúmeros aprendizados, todos os desafios, na verdade, todas as doenças, todas as situações desafiadoras da nossa vida, tem duas maneiras da gente olhar para ela. Ou você fica focado no problema, ou você olha para a solução. Focar no problema, normalmente, leva você a se queixar, leva você a reclamar, leva você a se vitimizar, leva você a se revoltar, e focar na solução, leva você a olhar para a oportunidade, leva você a focar exatamente no ensinamento, no aprendizado que o desafio está proporcionando. Então, são duas coisas completamente distintas. Quando nós reclamamos, nós mudamos a nossa vibração corporal, nós atraímos os chamados hormônios do estresse, o cortisol, a adrenalina, a nossa frequência cai, nós entramos numa frequência mais baixa, e nós tendemos a atrair situações que fazem com que aquele problema que a gente reclama, a gente esteja atraindo ele recorrentemente na nossa vida. Isso é muito curioso, porque isso é como funciona a física quântica. Nós somos atratores daquilo que a gente resiste. É como se quando eu digo não, eu estou dizendo sim. Eu não quero falar sobre isso, já estou falando. Eu não quero isso ou aquilo, eu estou revoltado com aquilo. Você está na frequência daquilo. Você está conectado com o que você não quer. Então, é muito comum nessas situações de crise, as pessoas estão buscando soluções, olhando para o problema. Quando ela olha para o problema, ela está focada no problema, ela atrai mais o problema para ela. Então, é muito importante entender isso. Quando você agradece, a gratidão é você dizer, poxa, essa situação tem algo a me dizer. Tem um aprendizado precioso aí por trás desse desafio e eu vou desfrutar disso. E já que é um aprendizado, eu tenho certeza que isso tem um aprendizado, porque o universo está o tempo todo nos proporcionando situações evolutivas. Quando você tem profunda consciência disso, é quando você desenvolve uma fé muito grande. Eu costumo dizer que nós somos um povo que é eminentemente cristão, ou seja, que teoricamente acredita em Deus, mas nós somos um povo que reclama muito como se na verdade isso fosse uma coisa a nível mental, porque quando você acredita em fato em Deus, você diz que está tudo certo, do jeito que está, está ok, eu quero ver o aprendizado que eu tenho que ter com esse desafio. E aí você agradece. Quando você agradece, você se conecta à possibilidade. Sua vibração corporal muda, ao invés de hormônio de estresse, vai ser os hormônios do bem-estar, da felicidade, serotonina, dopamina, enfim, com a citocina. E aí você, com essa vibração favorável, você entra no campo das possibilidades de acessar a solução, de acessar a resposta que você precisa para solucionar o problema. Então você simplesmente diz, ok, tudo bem, deixa fluir, o que é que eu preciso aprender com isso? E aí agradece. Quando você entra nesse campo da gratidão, então eu recomendo sempre às pessoas ao acordar e ao dormir, agradeça, porque é nesse momento que o cérebro tende a trazer problemas, a ficar simulando preocupações. E aí se você acorda o cérebro nesse campo das preocupações, você vai exatamente entrar nesse ambiente de estresse, você vai entrar num ambiente onde você olha para o problema e quanto mais você olha para o problema, você reforça o problema, quanto mais você reforça o problema, mais você atrai. Ele é como se você dissesse, eu não entendi ainda, ou vida, ou universo, manda um pouquinho mais para mim, porque eu não estou entendendo essa linguagem. O que é que você está querendo dizer com isso? E aí lá vem um problema se repetindo, por isso que as pessoas muitas vezes repetem recorrentemente esse problema. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, é importante, é importante para nós e para aquelas pessoas que tiverem interesse se aprofundar nessa temática, nós temos um conteúdo chamado Despertar Quântico, que é exatamente todos os dias nós trazemos reflexões empoderadoras para que você possa estar se conectando à sua essência, você possa estar despertando, colocando luz naquilo que é sombra, para que você olhe de fato para as soluções, para que você aumente a sua frequência, para que você vibre em frequências elevadas, na frequência do amor, da compaixão e da gratidão, para que você de fato atraia situações de prosperidade para a sua vida e você se conecte à sua melhor versão. Desperte-se! Na próxima semana teremos uma nova reflexão aqui para você.